A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mamãe, você é mesmo genial Eu te amo Mamãe, mamãe, mãe Aceite hoje o meu carinho Mamãe, mamãe, mãe Aceite hoje o meu beijinho Quero que você seja feliz Você é tudo o que eu sempre quis A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL